A CIDADE NO BRASIL 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 O sonho não desce, o sonho não desce Se eu me procurar, se confiar O apelar o sonho até chegar o sol O mundo ali vai caminhar o Brasil Se eu me procurar, se eu me procurar Fui você me procurar O amor, onde ela vai estar O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor E sem o instante O amor, o amor, o amor É que pode nos cuidar A seu consumir a dor Pra sua boca beijar Vamos lá! Se eu pudesse te ver, provaria pra dizer Que eu não fiz uma rua Mas se eu pudesse ter outra chance com você Não deixaria escapar Quando me lembro do nosso amor Da vontade de chorar, chorar Ainda é assim, esse amor Por esse ponte no ar Vamos cantar, geral! Ah, que saudade do amor Do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Só de lembrar da minha dor Pode ser daquela dor Que um dia me fez chorar Quando me lembro do nosso amor Da vontade de chorar, chorar Ainda é assim, esse amor Por esse ponte no ar Vamos cantar, geral! Lê, 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 l Beleza, beleza, beleza Beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza Mas o medo não deixa você se envergar Não faz assim, é uma loucura Nosso romance tem que se reivindicar Você tem que me aceitar Eu quero mais o meu sorriso Pra inventar o meu sorriso Eu vou achar você Não me interessa não, vai! Não me interessa não, vai! Preciso te amar O teu amor me faz sonhar Eu te ver Não sei onde é contar O amor do céu Eu vim pra mim Eu vim pra mim Eu vim pra mim Preciso te desejo te amar O meu amor me faz sonhar Já tiver o meu amor Eu vou te envergar O meu amor Eu vou te envergar Eu não sei onde é o meu amor Eu vim pra mim Eu vim pra mim Eu vim pra mim Eu vim pra mim Eu não sei onde é Eu não sei onde é Você é quem é a verdade Essa paixão me fascina Recoço de felicidade Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegando a repita, só de lembrar meio bem E a gente toma rosto, deixa o pé e vem Na arte de amar e pra você Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegando a repita, só de lembrar que vem E a gente toma rosto, deixa o pé e vem Na arte de amar e pra você Quero sentir teu abraço Teu valor, dançar no mesmo compasso Viajar pelo teu corpo Se tudo, ele ser o teu beijo Meu olhar tão lindo me fez viajar E no teu sorriso imenso bar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Você me abri pra procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para mim meu coração Tirar de vez do peito a solidão Já tentei não dá pra responder O amor que sinto por você A luz do seu coração Pelo seu desejo branco, sedução A dentes como a folha de um vulcão A paixão me perdoa Tem vez que agora não consegui Nas braços do meu coração Sem querer eu te perdi A paixão me pegou Tem vez que agora não consegui Nas braços do meu coração Sem querer eu te perdi Quando eu te vi pela primeira vez Me cantei com seu gentil de ser Teu olhar tão lindo me fez viajar E no canção diz imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou Salta a voz geral, passei, passei, vai! Passei a minha vida procurar A minha mulher se entregar Na sonho da minha coração E a sua defesa do meu coração E a paixão também morre no meu coração E no canção diz imenso mar A paixão, filmou, vai! A paixão... E no canção diz imenso mar Beleza! 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 Eu vou ficar comendo o meu espião Estão perdendo o meu mais um caracal Antes de me despedir Esse é o salmão salvador O meu querido afinal Vamos ir, galera! Antes de me despedir Esse é o salmão salvador O meu querido afinal Filma no refrão, filma no refrão, simbora! Eu deixo o salmão morrer A gente vai pagar Toda a gente vai salvar Toda a gente vai salvar Não deixo o salmão morrer Eu deixo o salmão acabar Toda a gente vai salvar Toda a gente vai salvar Não deixo o salmão morrer Não deixo o salmão acabar Morro com medo de salmão Não deixo o salmão morrer Não deixo o salmão acabar Morro com medo de salmão Toda a gente vai salvar O ovo foi pego de salmão No ovo foi pego de salmão Que salmão ganha em cima O ovo foi pego de salmão Que salmão ganha em cima Viva o nosso salmão! É isso aí, né, gente? O destino é quem vai saber depois Se vamos viver só Sou pra nós dois E o bom Deus te conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais O destino é quem vai saber depois Se vamos viver só Sou pra nós dois O bom Deus te conceda Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém, alguém É uma esperança que traz a bondança pro meu coração Eu sou decepção Ele nunca balança, ele pega nada, ele mata um dragão Eu que dá confiança pra uma criança virar um leão